Fala galera, aqui é a Sinairo e vamos para o vídeo de jogos grátis que vocês todos adoram. Nesse momento no PC, temos apenas 3 jogos que podem ser resgatados de graça. Dois desses são jogos através da plataforma da Epic Games e outro jogo é um Free DRM para vocês baixarem. Mas, eu já adianto que essa semana está mais fraca em relação aos jogos grátis. E vamos começar sem rodeios como sempre. O primeiro jogo de graça hoje na Epic Games que vocês podem resgatar de graça é o God's Trigger. Um jogo de roguelike de ação com muito hack and slash que foi lançado no ano passado. O objetivo desse jogo aqui é eliminar os inimigos com extrema velocidade e precisão e uma performance sangrenta e explosiva. Onde podemos jogar sozinho ou com amigos para que tudo ainda fique mais difícil e caótico na tela. God's Trigger possui legendas de português nessa versão da Epic Games e por mais que ela pareça ser simples, ele não é um jogo leve assim, porém deve rodar tranquilamente na maioria dos computadores medianos de hoje em dia. E quando esse jogo tem promoção na Steam, geralmente ele sai por torno de 10 reais e provavelmente esse jogo não estará disponível no GeForce Now, já que nem a própria versão da Steam ainda é disponível. E o outro jogo de graça para resgate permanente na Epic Games é o consagrado Enter the Gungeon, lançado em 2016 pela Devolver Digital. Enter the Gungeon é um daqueles jogos que exigem destreza, paciência e habilidade em se movimentar e uma boa mira. E ao mesmo tempo, temos aí que pensar estrategicamente ao longo das fases, pois é necessário administrar todos os recursos que você tem disponível. Começamos aí com 6 vidas dependendo de cada personagem, onde existem 4 disponíveis no jogo, cada um com sua própria habilidade diferente. Mesmo Enter the Gungeon sendo um jogo pixelado, ele é um jogo muito bem feito, possui legendas em português e a versão da Epic Games desse jogo já está disponível para ser jogada através do GeForce Now, aplicativo de streaming de jogos da Nvidia. E sim, esse mesmo jogo já ficou de graça na Epic Games em junho do ano passado, conforme vocês podem ver aí nesse vídeo que está passando, mano. Bom, vocês tem aí como sempre, até a próxima quinta-feira, dia 27 de agosto, para resgatar esses dois jogos de graça e para sempre na sua conta da Epic Games. E muito provavelmente, hoje ainda será a liberal do episódio 3 do 3 out of 10, mas ainda não temos nada confirmado pela Epic Games, beleza? E segura essa, na semana que vem, na próxima quinta-feira, teremos Hitman de graça na Epic Games, mano. Pegou isso aqui de surpresa, hein? Hitman vai ficar de graça na Epic Games na semana que vem, pelo menos é isso o que a Epic Games está prometendo. Agora, se é isso que eles vão entregar, é outra história, né? Mas essa versão que eles estão prometendo dar de graça é o do Hitman de 2016, beleza? Excelente jogo stealth de ação, que eu quero muito que a Epic Games deixe de fato o jogo de graça, mano. Vai ser um baita de um jogão que a Epic Games dará novamente de graça. E a Epic Games também está prometendo dar de graça, na semana que vem, a coleção de Shadowrun, que possui nada menos do que três jogos da franquia clássica de Shadowrun, que são os jogos Shadowrun Returns, Dragonfall e Hong Kong. Excelente jogos e clássicos jogos de RPG tático baseado em turnos. Ou seja, na semana que vem teremos aí quatro jogos de graça disponíveis através da plataforma da Epic Games e vamos ver mesmo se a Epic Games vai conseguir manter a promessa de entregar esses jogaços de graça para todo mundo na próxima quinta-feira. Qualquer novidade, obviamente, eu trago para vocês através do giro da Steam ou na própria quinta-feira que vem. Bom, e antes de falar dos próximos jogos grátis, não esquece de conferir essa promoção rapidinha de hoje, onde temos o City Skylines, excelente jogo de construções e gerenciamento de cidades lançado em 2015 pela Paradox, que está saindo por R$13,00 na Green Man Gaming, com ativação permanente na Steam. Claro que esse não é o menor preço histórico do jogo, pois ele já saiu por R$5,00 da Rumble Bando dois meses atrás. Mas, provavelmente, aquela promoção não voltará tão cedo, então se você tem interesse nesse jogo, essa é uma boa oportunidade para você fazer a compra. E como sempre, o link de afiliado estará no comentário fixado desse vídeo e comprando através desse link vocês apoiam diretamente o canal. E o jogo de graça que está com DRM Free, que eu prometi para vocês, é o Spring Willows, um excelente jogo de aventura com point and click em 2D, que foi lançado em 2014 pela Akupuara Games. Mas, Cassie, como assim DRM Free? O que é isso? É de comer? Não, meu amigo. DRM Free significa que você possui o jogo de maneira livre de plataformas, ou seja, você pode instalar um jogo sem precisar de uma plataforma como a Steam ou a Epic Games para conseguir jogá-lo. Não, o jogo não vai ficar na sua conta da Steam e na conta da Epic Games, mas vai ficar no seu computador livremente sem precisar de uma plataforma. E dessa vez, quem está disponibilizando o jogo de graça para resgate permanente é a própria distribuidora do game Akupuara Games, onde podemos baixar de graça esse jogo através do próprio site oficial da empresa, então o download é sim 100% seguro. E para baixar, basta entrar nessa página aqui, link no comentário fixado, clicar no botão Download Whispering Willows, e depois, quando você for redirecionado para essa página do Google Drive, apenas clique no símbolo de Download aqui na direita superior e já era. O download vai começar aqui no seu computador e você já pode baixar e instalar o game numa boa. Esse é um jogo bem leve, então você não deve se preocupar com isso. Inclusive, eu não sei ao certo se essa versão de DRM Free possui interface em português. E não, não sabemos por quanto tempo esse jogo ficará de graça, então se você tem interesse, corre lá para fazer o seu download, agora mesmo, link no comentário fixado. Mas antes, é, você mesmo que assistiu o vídeo até aqui, confere esse conteúdo bônus. Está disponível de graça para ser jogado no PC através da Steam, o prólogo gratuito do futuro jogo Siege Survival Gloria Virtus. Esse será um futuro jogo de estratégia com simulação e muito gerenciamento de recursos, que será lançado em breve pela Black A Games. E através desse prólogo de graça, podemos ter aí uma experiência inicial com uma missão extra, onde podemos craftar itens e suprimentos, além de procurar por itens em uma cidade arruinada e providenciar a alguns soldados tudo o que eles precisam para conseguir manter o seu castelo em pé. O prólogo grátis está sendo bem avaliado e jogado aqui na Steam. É bem leve, mas infelizmente não possui legendas em português. Porém, é uma boa experiência para você conhecer um novo jogo gratuito e que será lançado ainda nesse ano, beleza? E também não esqueçam que tem mais dois jogos de graça também na Microsoft Store. Aqueles famosos jogos de 300 reais que só a Microsoft Store possui. Pois bem, Rise of Roads está de graça para resgate permanente aqui na loja da Microsoft Store e também de graça até injeção na testa, né velho? E o outro jogo é um jogo que eu já falei no vídeo do Curtas ontem. Se você não assistiu o vídeo do Curtas, assiste aí, card passando na direita superior do vídeo. Mas o jogo em questão é a Kazarian UWP, que é um jogo aí de ação de naves, mano. O jogo está disponível de graça aqui na Microsoft Store e vocês têm 16 dias para resgatarem esse jogo de graça. Vê se não perde a oportunidade porque esse jogo aqui é AAA. Bom, esses são os jogos grátis dessa semana. Diz aí nos comentários o que você achou sobre esses jogos. Claro que essa semana foi bem mais fraca em relação aos jogos grátis como na semana passada. Porém, mano, não é toda semana que dá para ter um GTA V de graça, não é mesmo? Bom, lembrando que hoje à noite, isso, hoje mesmo, teremos a nossa live de promoções lá no site roxo, onde simplesmente conversamos sobre jogos grátis, promoções e eu tiro as dúvidas de vocês ao vivasso. Então, te espero por lá, 8h30 da noite, beleza? Links no comentário fixado. Lembrando que no comentário fixado também vou deixar os links de todos os jogos desse vídeo, sem frescura nenhuma. E se você gostou desse vídeo aqui de jogos grátis, peço que apenas deixe o like, compartilhe com amigos e inscreva-se. Se for sua primeira vez aqui na área, eu vejo vocês na próxima e falou. Grande abraço e até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.